Você foi amigo do Mário Bitancur, presidente do Fluminense, esteve aqui com o Fred fazendo uma tabelinha, e de repente não é mais amigo. O que houve, ô, Ricardo? Lembra o que eu te contei do Xande? É o mesmo episódio. Teve um movimento político lá, feito por uma galera, e o Mário era meu amigo pessoal. E aí, quando teve esse movimento político, a assinatura do Mário estava lá. E eu olhei até o Mário. Eu falei, Mário, isso aí é político. Isso não é um movimento democrático pelo esporte, é político. É, nós discutimos e tal, mas não foi por causa disso. Aí, quando saiu, que era um movimento político, porque saiu uma nota política que me atacava. Mas político partidário, não político do clube. Não, não, não tinha a ver com o clube. Foi político de coisa do Casagrande, daquele movimento pela democracia que o Casagrande inventou lá, democracia do Casagrande, só ele pode. E aí tinha a assinatura do Mário. Eu falei, não é possível. Eu avisei ele. O cara é meu amigo. Tá claro que o negócio é comigo. E ele vai assinar essa porra? Eu falei, não é possível. Eu falei, ele vai tirar. Não é possível que ele seja... Aí você ligou pra ele? Não. Nessa vez eu não liguei. Eu falei, agora eu vou esperar 24 horas pra ver se ele vai ter uma atitude ou mandar uma mensagem ou falar, tira o meu nome daí que eu não... Não. Aí eu... Eu não briguei com o Mário. Porque eu não falei nada com ele sobre isso. Depois que aconteceu isso, eu simplesmente entrei numa live à noite e falei, gente, eu só quero dizer uma coisa. Eu sei que vocês me associam por eu ser amigo dele. A gente joga a bola junto. Eu vou na casa dele. Ele vai na minha casa. Todo mundo sabe que a gente é amigo, né? Na eleição eu apoiei o Mário, porque ele é meu amigo, obviamente. Mas eu queria que a partir de hoje vocês me desassociassem, que vocês entendam que eu não apoio, eu não tenho nada a ver com isso, porque isso aqui pra mim é trairagem e eu não quero mais discutir esse assunto sobre o Mário. Eu não quero mais... Só que agora eu tenho que ficar dando explicação sobre isso. Por quê? Porque como eu fui um cara que validei ele durante muito tempo, e ele mesmo no dia que ele foi eleito, ele pegou minha mão e levantou, e falou assim, você é um cara que... Então, como eu fiquei ligado a ele. Então, toda hora eu tenho que explicar que eu não... Por quê? Porque ficou uma coisa que, na hora que eu falei bem, durante anos, interessava. Só que agora, todo mundo vai me perguntar e eu vou ter que falar a verdade. Falar assim, cara, olha só, não estou dizendo que ele é bandido, corrupto, não é disso. Estou dizendo que ele foi traidor comigo, ele foi traíra comigo. Era uma coisa pessoal que ele não precisava tentar. E o que ele assinou? O que tinha contra você? Era um negócio chamado Somos Todos Esportes pela Democracia. E esse mesmo movimento, quando esse movimento existiu, esse movimento não se manifestou. ele só fez um esporte pela democracia. Lembra disso? Me lembro. Só tinha jornalista assinando. Não tinha atleta nenhum assinando aquela merda. Só que eu sabia que aquele era um movimento partido político do PSOL. Eu tinha essa informação. Que aquele não era um movimento democrático dos esportistas. Aquele era um movimento político. O que eu fiz? O Mário é meu amigo. Chamei o Mário no WhatsApp. Falei, irmão, essa porra aí que tu assinou, ele devia estar num dia de mau humor. Não, porque eu assino o que eu quiser. Eu falei, não, eu sei que você assina o que você quiser, mas caralho, você sabe de onde veio isso. Eu sei, eu tenho equipe. Eu falei, bom, tá de mau humor. Foda-se. Passou dez minutos, acho que ele foi ver que não era bem daquilo, ele me chamou de volta e falou, mas quem te falou? Eu não sei, pergunta pra tua equipe. Mas assim, discussão de amigo. Pra mim, eu não tô falando do presidente do Fluminense, tô falando do meu amigo. Cagando esse presidente do Fluminense. Pra mim, não muda bosta nenhuma. Beleza. E ficou nisso. Sim, discussão idiota. Ninguém brigou com ninguém, não foi, sabe assim, ninguém ameaçou, ninguém, nada disso, entendeu? Uma discussão. E pra mim, não tinha, eu jantaria com ele no dia seguinte, não tem nada. Quando passa algumas semanas, alguns dias, a primeira ação que esse movimento faz é uma nota Somos Todos Casa Grande contra... Chancelando que era a política que tava em jogo. Quando eu olho no final, na assinatura está o Mário. Eu falei, não é possível. E, na verdade, não foi nem o que eu leio, né? Na verdade, quem viu, porque eu só vi o movimento. Nunca imaginei que o nome dele estaria ali. Os meus amigos em comum, da pelada, a galera nossa, começou a mandar, falou, ô, Rica, o que o Mário tá fazendo aqui? Eu falei assim, pois é, eu também não sei. Aí começou uma pressãozinha em cima de mim de algumas pessoas perguntarem. Falaram, não é teu amigo? O cara que você bancou aqui na eleição do Fluminense? Aí eu comecei a passar vergonha, né? Aí, o cara que você falou aqui, na eleição, que era teu amigo, que era na tua casa, que era na casa dele aqui, ensinando o negócio. Aí eu comecei a ficar puto, porque eu falei, porra, os caras têm razão, as pessoas têm razão, debochar na minha casa. Lógico. Porra, os caras estão certos. Na hora de defender e bancar o cara, eu banquei o cara. Na hora do cara, não precisava nem me defender, era só se omitir. Era só se omitir, irmão. Porra. Aí fiquei puto. Aí falei, me desassocia, não quero saber, não é meu amigo, é traidor, não quero saber, é um cara que não dá pra confiar, não tem palavra, pra mim, foda-se. E é isso. E aí agora, o único contato que eu tive com ele depois disso foi agora que teve a eleição no Fluminense, eu fui convidar todos os candidatos pra dar entrevista. Aí eu fui justo, falei, Mário, vou convidar todos os candidatos, independente de qualquer coisa, eu sou obrigado a te convidar, então, pra ser justo, eu tô te convidando. Aí começou uma resenha, não, você tava, nós estávamos construindo uma amizade, eu falei, Mário, vai pra puta que te pariu, vai, construindo a amizade, é um caralho, tu frequenta a minha casa, frequenta a sua casa, nossas mulheres se conhecem, ouvindo o nascimento da sua filha, vai pra puta que eu pariu, porque agora vem querer meter essa porra. Então, assim, um cara que eu, assim, irmão, eu não quero apertar a mão, não quero passar perto, sabe assim, o pior tipo de sujeito que existe pra mim no mundo é esse, que é o cara que não é homem de chegar pra um amigo e falar, irmão, eu errei, desculpa, eu não devia estar ali. E tava tudo certo, juro pra vocês, é, tava tudo certo, mas, ao invés disso, eu vou ficar bancando que não, porra, meu irmão, sabe assim, morre fazendo terapia aí, pra convencer a tua autoestima, porque eu nunca vi uma autoestima tão baixa na minha vida que nem a do Mário, nunca vi, sujeito que precisa se validar o tempo inteiro, todo dia, o dia inteiro, o dia inteiro, o tempo inteiro, ele precisa dizer pros outros que ele é confiante, porque não é, irmão, porque quem é, não precisa ficar falando, então, porra, sabe assim, atitude, caralho, meu irmão, teu amigo, brother, cara que te ajudou, porra, meu irmão, sou teu conhecido, não, sou teu amigo, cara, se eu não fosse teu amigo, no aniversário da pandemia que você fez pra 10 pessoas, eu não era um dos 10 convidados, porra, meu chapa, seja um homem, cara, pede o telefone pra mim e fale, ô, Rê, desculpe, mas eu não devia estar com o meu nome ali, eu devia ter tirado quando eu vi que era você, só isso, não, passado os dois, três anos, continuo bancando, é frouxo, cara, então, é um cara que eu não quero apertar a mão, não quero, sabe assim, meu irmão, aperta a mão do André Rizek, já discuti com ele na internet, não, André, tá tudo certo, irmão, foda-se, esse aí eu não quero, porque esse aí teve chance, entendeu, passa os anos e continua sendo uma baca, então, foda-se.